Bom dia! Bom dia! Bem-vindos à Cidade de Orei e à iniciativa Junta-te ao Gervásio. É verdade, é também aqui a nossa mascota, é por causa dele que aqui estamos. Vamos já falar durante o programa o Porquê do Junta-te ao Gervásio, muito rapidamente um concurso que você pode participar e o que importa é reciclar. Mas vamos falar aqui já com a nossa Isabel. A nossa primeira convidada. Olá, muito bom dia! A Isabel teria sempre que existir aqui na Cidade de Orei. Eu acho que sim. Porque é uma referência. Acho que também que sim. A Isabel Sousa, não sei se sabem, trabalha em cestaria. E entretanto o que acontece é que todos estes trabalhos é a Isabel que faz. E isto é um trabalho difícil, não é Isabel? Para mim vou dizer que não. Não, está bem. Há quantos anos? Há 44 anos. 44 anos mais ou menos. Eu fico assim, mas a minha dúvida é, a Isabel tem 44 anos ou é artesã há 44 anos? Nunca se fala na idade de uma senhora, não é Isabel? Mas como é que pode ser artesã há 44 anos? Tanto ano, Isabel? Já nasci há 50 e qualquer coisa e aprendi logo em pequenina. Ah, começou muito novinha. Este tem sido sempre o seu trabalho? Não. Ao longo da minha vida não tem sido. Neste momento sou assistente ao profissional da Escola Segundária de Orei. Mas isto é uma grande paixão, é uma paixão que tem? Eu acho que sim, nasceu mesmo comigo. Oh Isabel, e é uma pena porque aqui na cidade de Orei já há muitas pessoas interessadas, mas está-se a perder um pouco esta arte da cestaria? É essa pena que eu tenho porque adorava ter alguém que aprendesse comigo. Eu quero aprender com o sim. Ah, tu? Porque não. E ensina-me agora? Eu convido a isso. Ensina-me lá. Então, como é que começa? Parece simples. Parece simples. É diferente como eu sei fazer isto. Então vai. Isto é assim. Este fica por cima. Isto é entrelaçado. Este vem por baixo. Exatamente. Isto junta-se bem aqui. Este por baixo. Este por cima. Exatamente. E eu já fiz sexto. Isto até é simples. Até fizeste esta cadeira que aqui estás sentado. Oh Isabel, diga-me uma coisa. Há pouco, antes de começarmos, estava a molhar aqui este material. Porquê? Porquê? Porque este material é um material que se cria nas ribeiras. Eu corto, eu preparo, faço descasco o vime e depois guardo durante o ano inteiro. E depois, ao trabalhá-lo, tenho que sempre passar por água. Este mais branquinho é só passar por água e trabalhar. Este castanho tem que estar sempre uns dias em água. É água que é capaz de... Para ficar mais manual. Para se moldar melhor. Exatamente. Olha, Isabel, estes trabalhos, qual é o trabalho mais complicado que fez até hoje? Tenho alguns. Tenho alguns, mas estes mais complicados é um desafio que eu tenho. E pediu, não sei se tem assim alguém, algum pedido assim mais diferente que lhe tenham feito? Ah sim, já me pediram para fazer um bar. Um bar todo em vime. Um bar todo em vime. Quanto tempo demorou? Sei lá, eu já não lembro bem, mas em 15 dias. Ai meu Deus. 15 dias. Mas há trabalhos que eu acho que é um grande desafio que eu tenho. Eu antes de começar o trabalho, muitas vezes estou ali a pensar como é que ele vai começar e como é que ele vai terminar. E agora, como é que eu termino isto? Então agora é que terminar e para outro. E agora, onde é que eu vou prender esta parte? Não, isto agora é por outro em cima. E agora fica assim. E arrematar. Ah, isto é para arrematar. Acha que é fácil? É fácil, isto que eu estou a fazer, mas é mais difícil. Mas já fiz aqui um belo trabalho. Mas está bonito, não é isso? Ah, enganei-me aqui, enganei-me aqui. Eu também acho que sim, eu também acho que sim. Mas não digas nada, está bonito. Está bonito, está perfeito. E as calcinhas estão assim. Ai, 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 as calcinhas estão assim. Pois é, isto é um inconveniente. Agatha, eu vou continuar aqui com Isabel, enquanto Isabel me vai ensinar aqui esta artistaria. E a Agatha vai aqui falar aqui de música, porque é o que nós precisamos para ver este som em orém. Nós precisamos de animar aqui em orém. E portanto, chamamos quem? O rei da festa, João Claro. O meu nome é João e tenho uma frutaria. Sou o maior vendedor da minha franquecia. Vendo maracujá, maçã e sultana, pois o que elas mais gostam é da minha banana. Ai, como é boa! A banana do João é doce e saborosa Uma tentação, ai como é boa A banana do João e toda a clientela Quero meter a mão, ai como é boa A banana do João é doce e saborosa Uma tentação, ai como é boa A banana do João e toda a clientela Quero meter a mão Se a banana acabar, elas ficam impacientes Vendem logo para ir buscar, para ficarem contentes Vendo maracujá, maçã e soltana Pois o que elas mais gostam é da minha banana Ai como é boa, a banana do João É doce e saborosa, uma tentação Ai como é boa, a banana do João E toda a clientela quer meter a mão Ai como é boa, a banana do João É doce e saborosa, uma tentação Ai como é boa, a banana do João E toda a clientela quer meter a mão O meu nome é João e tenho uma frutaria Sou o maior vendedor da minha fraquecia Vendo maracujá, maçã e soltana Pois o que elas mais gostam é da minha banana Ai como é boa, a banana do João É doce e saborosa, uma tentação Ai como é boa, a banana do João E toda a clientela quer meter a mão Ai como é boa, a banana do João É doce e saborosa, uma tentação Ai como é boa, a banana do João E toda a clientela quer meter a mão Ai como é boa, a banana do João É doce e saborosa, uma tentação Ai como é boa, a banana do João E toda a clientela quer meter a mão Ai como é boa, a banana do João É doce e saborosa, uma tentação Ai como é boa, a banana do João E toda a clientela quer meter a mão João, claro! Olá, bom dia, bom dia, bom dia! A gente fez uma banana Tudo bem! A banana é um fátio e uma banana Exatamente Então, olhem, em primeiro lugar Bom dia ACM Bom dia a todos vocês Bom dia Por também louvarem em todo o mundo Esta alegria Fora dos estúdios Com emoção e alegria E com o vosso amigo João Que sou eu Desculpa, desculpa E diga uma coisa É que não há quem não conheça a banana Pois é Aliás Até o Duarte meu logo Até o Duarte se olha Deu umas trincas na banana Foi logo por logo Olha, mas esta é a música Que eu acho que muita gente o conhece Aliás, há muitos temas E vocês sabem que eu costumo dizer Há muitos Mas esta Sem qualquer preconceito Eu sou um ótimo cromo Porquê? Mas eu não apareci na caderneta É o pincel É o guru É a gaita É a banana Aliás, vocês sabem tão bem Que vocês são profissionais de televisão E nesta altura Que houve tanta pandemia Nada melhor Que levar os sistemas a brincar Para quem lá está em casa Nos nossos telespectadores da ACM Sinto divertidos Com o cromo do João E sempre com emoção E você que está aí na sua cadeira Está doente Está a se rir com certeza Está a dizer Mas que a grande é cromo Sou eu Ó João Tu nem na pandemia paraste Porque tu agarraste no caminhão E foste pelas freguesias Para animar o pessoal Sim, aliás O importante que nós temos que É como a ACM Não é por acaso Quando vocês acham Um canal de eleição Porquê? Porque nós temos que Ter com o público Nós temos que levar a mensagem O amor A alegria E então Nesta fase E então por isso é que nós te chamamos Portanto João Vais continuar aqui durante o programa Para já Porque eu falo para os cotovelo É verdade Mas não preocupa Mas nós também Não te preocupa Nós somos muitos Meninos que têm língua afiada Só para dizer Gosto muito de vocês Fui bem tratado na última vez Estive com o tal O Eduardo também Lá no estúdio É para perguntar cá A minha filha Posso apresentar as meninas Posso apresentar as meninas Então aqui A Sónia Uma salva Para a Sónia Vai lá Para a Mariana Que foste cá hoje A Ponte de Lima Ah que foste a Ponte de Lima A Aveira Vieste para a Orem Com alegria e emoção Olhem para o meu rosto É verdade É Portugal João obrigada E até já Para já Vamos continuar Sabem onde Nas notícias famosas O que é que vocês estão aqui A fazer o Orem Que é que nos abençoar O meu querido Léo Já estou aqui Com o meu querido Léo O Léo Viemos até a Orem Também há famosos em Orem Léo Famosos em Orem Não há Agora há muita gente Que em esse tipo de eleição Orem Pois é Há muitos famosos que vêm Porque estamos muito perto de Fátima E Fátima É aquele lugar Que as pessoas gostam Pela sua espiritualidade E pelo seu tipo de fé Por isso vimos muito Vocês gostaram De estar a falar com o João Claro Eu adorei Eu adoro o João Olha A trancaste Foi logo na banana Logo na banana Por acaso Olha Até com a banana Porque tem-me de magnésio Onde aqui Umas duas dos músculos Ferdade Dá-me a minha frutinha Fizeste bem Em comer então A banana Duarte Olha Ora bem Eu acho que Nós devemos dizer Lá para casa Nós temos que dizer Que estamos aqui em Orem No Parque Linear Portanto Devem vir cá É junto ao skatepark Portanto Para todas as pessoas Que estão a perguntar Mas é tão Não é Orem Mas em que zona É verdade Estamos junto ao skatepark Aqui no Parque Linear Venha cá Dar-nos um beijinho E animar a malta É verdade Orem Que é uma cidade maravilhosa Eu não sei se vocês sabem Que Orem Já agora vamos Falar um pouco Da cidade de Orem Ela foi entregue Foral em 1180 Por a dona Teresa Filha do Afonso Henriques Depois entretanto Foi destruída Também pelo terramoto 1755 Depois veio a terceira Invasão francesa Que também incendiou Esta vila nova De Orem Que era assim que se chamava E entretanto Em 1991 Passa a cidade E chama-se Só Orem Gostaram? Um historiador Uma dona de história Uma dona de história Essa eu sou uma pessoa Que estudo e que sei É hermano Duarte de Ciopla Olha E vocês nas notícias famosas Não querem promover assim nenhum tema Eu não creio Cristina Ferreira A Cristina Ferreira Que tem aquele Domingo foi a Santo António E ela fez uma Umas declarações Será que a Cristina vai casar? Não A Cristina tem uma competição No tanto casamento Não vamos revelar aqui Não vamos revelar Não Não é só ela As notícias É que este Santo António Este Santo António Mexeram com a Cristina Mexeram com a Cristina Tem a ver com casamentos Como sabem A Cristina sempre foi uma mulher Que mostrou Que ainda tem o sonho de casar O sonho de casar E bem E eu também Acho que qualquer mulher tem Mas eu que tenho assim Esta língua digo já A casamenteira é a Teresa Guilherme Pronto Não vai ela ter ideias Até teve um programa Com esse nome Claro Não vai ela ter ideias Vocês apostam Que a Cristina Ferreira vai casar Eu que estava muito Eu que estava muito De haver casado Não acredito que ela vai casar Não acredito que ela tem o sonho de casar Mas que ainda não encontrou a pessoa Vamos guardar aqui o tema Da Cristina Ferreira Para mais tarde E vamos para o Acrobatic Days Que são fantásticos Tudo miúdos premiados Vamos lá ver E vamos nós Vamos nós A gente vai nós Música 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 Desde os 11 anos. Vamos girar ali para a câmera. E olha, e a menina, já está disto há quantos anos? Oito. É, Adriana, isto é um grande orgulho, não é? É um grande orgulho, porque são muito aplicadas e fazem disto mesmo como modo de vida e é uma paixão que têm, porque querem fazer... Sim, e também envolve muito espírito de sacrifício delas, porque têm uma festa de anos, têm qualquer coisa, não podem ir porque têm apresentações, têm saraus, têm treino. Pois, tem que haver aqui um grande sacrifício. Adriana, muito obrigada por ter estado cá. Muito obrigada a vocês. Um grande parabéns ao Clube Acrobatic Days, isso mesmo. Espero que vocês tenham muito sucesso e espero que regressar aqui e que vocês tenham o maior sucesso do mundo, tu principalmente. Parabéns, meninas, obrigada por serem vindo. Ora, nós vamos aqui agora ao Adriano, vamos ao Adriano, à Filipe e ao Léo, que eles têm alguma coisa para dizer. Olha, temos, temos para dizer, temos a nossa Sara em Torres Novas a fazer o quê, meninos? A fazer o Café Vencedor. Mais um Café Vencedor para dar ao 200 ou 250 euros. Basta ver se temos o Correio da Manhã e está ligada à CMTV. Serena Santos, onde estás? Olá, bom dia a todos, muito bem. Fizeram muito bem esse anúncio, é precisamente em Torres Novas. E estamos em frente à Pastelaria Portugal, que eu já sei que é Café Vencedor. Porquê? Porque eu há pouco fiz só assim, só assim. Esperatei e dei de caras lá convosco. Por isso, vamos fazer a festa aqui na Pastelaria Portugal, em Torres Novas. Temos Café Vencedor, pelo menos 200 euros. Já cá cantam. Bom dia a todos. Olá, olha o Correio da Manhã. Olá. Bom dia, deixa eu ver se é o de hoje. Terça-feira, dia 14, temos jornal. Por isso, temos o quê? Café Vencedor. Olá, posso falar consigo? Um bocadinho. Pode dar o troco à vontade. Entretanto, continuar a partilhar convosco o sucesso do nosso Passatempo Café Vencedor. Como é que se chama? Susana. Susana quê? Marques. Susana Marques, muitos parabéns. Susana, Fábio, vem aqui porque o quê? Temos Café Vencedor. Susana, olha, 250 euros. Qual é a vossa relação com a CMTV? Eu já ouvi dizer que aqui em Torres Novas quase todos os estabelecimentos de manhã têm a televisão na CMTV. É sim, principalmente porque nós gostamos de ver a CMTV e depois temos muitos clientes que também aderem muito e gostam muito de ver a CMTV. Muito bem. E o jornal aqui disponibilizado também para os clientes? E nós tentamos ter. Oh, Susana, e diga-me uma coisa, de vez em quando não há aí assim umas guerrinhas porque alguém fica mais tempo com o Correio da Manhã do que outros? Pois, e às vezes querem ler primeiro do que outros e coisas, mas pronto, a gente tenta fazer uns olhinhos para perceberem que já está a tempo a mais. Exatamente, muito bem. Susana Marques, muito obrigada. É vencedora, é proprietária da pastelaria Portugal em Torres Novas, o nosso primeiro café vencedor de hoje. Agora vamos rumar a outro e entretanto nós vamos colar o selo. Um beijinho para todos e até já. Parabéns, Susana. Obrigada. Obrigada. Um beijinho, Sara. Olha aí, que bom que é mais um casamento. Um beijinho, Sara, e um beijinho, Susana Marques. Susana Marques, assim é que é. A televisão, sempre aí na CMTV e o Correio da Manhã em cima da mesa. Um beijinho. Temos que ir a Torres Novas dar-lhe um beijinho porque eu gosto de pessoas que vão à Susana ali fortes. Não, nós gostamos de vocês. Olha, sabes o que é que eu não percebi? Ela vai casar, Ana vai casar. Não, vocês contem, Matheus. Não vai que não tem marido. Ela tem o Santo Antônio virando ao contrário porque diz que dá sorte. Ah, é o Santo Casamentano. Eu agora também vou pôr pernas para o ar, vir nada ao contrário, para ver se também tem água. Já lançam não à parede, já tudo e nada também. Sabe, por acaso, quando vivi aqui, eu estive lá em Lisboa, nós estamos em Horem, lá em Lisboa, uma vez disseram-me assim, olha, fazes assim, pegas em papelinhos, na noite de São João, escreves três nomes de rapazes, pões um, sem ver, um atrás da porta, um debaixo da almofada e outro tiras pela janela. Dormes naquela noite, não se dorme muito, mas pronto, vais escrutir, vais dormir, de manhã vais ver qual é o papelinho que está debaixo da almofada. Esse será o amor que o Santo Antônio escolheu, não foi que a tiras pela janela. Eu sei qual é que é o papelinho da Cristina. Olha, então não digas ainda, não digas ainda, porque agora vamos falar aqui de outro tema, porque o Santos Populares é muito propício a candidatar-se ao Juntador Gervásio. É verdade, aliás, nós nos Santos Populares fazemos naturalmente muito lixo, mas o que me importa aqui é, obviamente, reciclar. E por isso, o Juntador Gervásio tem aqui um prémio, não só para as instituições, Juntas de Freguesia, mas também para todos vocês, cidadãos, que queiram reciclar, podem-se candidatar a esse prémio. Vamos explicar porquê. Vamos lá ver. Lançámos o prémio Junta-te ao Gervásio, que não é mais do que uma convocatória a todos os portugueses, a todas as Juntas de Freguesia e associações, para submeterem projetos, não só que campanhas é que foram desenvolvidas de sensibilização aos cidadãos, mas de forma que também estão a transformar o serviço que é prestado aos fregueses. Quais são os projetos que estão a ser dinamizados para convocar a comunidade a separarem cada vez mais as embalagens para reciclagem? Temos prémios para dar em três categorias, quer para os cidadãos a título individual, quer para entidades de proximidade, pequenas associações, quer para as Juntas de Freguesia. Para as Juntas de Freguesia temos uma obra de arte urbana naturalmente com materiais recuperados das embalagens e prémios pequeniários para as outras categorias. Num total de 15 mil euros serão as verbas a atribuir em prémios. Está tudo disponível no site recicla.pt barra Junta-te ao Gervásio. Tem o regulamento, o júri que irá avaliar as candidaturas. Serão avaliadas também em parceria com o ISCTEC, que é o nosso parceiro nesta iniciativa. E também podem lá submeter as candidaturas das várias categorias de projetos. Junta-te ao Gervásio. Isto é uma iniciativa maravilhosa. Já estamos aqui juntos. É uma iniciativa maravilhosa porque isto é pensar no planeta e pensar em todos nós e nos futuros homens de amanhã. Meninos, a Cristina Ferreira, junta-se ao Gervásio ou não? Ela devia se juntar ao Gervásio. Agora, voltando à história do papelinho, eu acho que ela tem um cidadão britânico chamado Anthony Littlehouse. Desculpa, desculpa, o professor dela é de inglês. Desculpa lá, não pode ser. Anthony Littlehouse. Eu mandei para o ar. Anthony Littlehouse. Quem é o Anthony Littlehouse? António Casinhas. Vocês não sabem de inglês? António e António Casinhas. Eles só sabem de reciclagem. Se não for eu a ensinar esta gente toda, nem o programa era em fazia. Nós estávamos a fazer um trocadilho que nós não queremos ir direto ao assunto. Mas eu queria perceber. Mas será o papelinho que ela tem debaixo da almofada que ficou atrás da porta ou que a tirou pela janela? Ou pelo menos aquele que ela gostava que tivesse debaixo da almofada. Eu não acredito. Eu não estou contigo. Não acredito. Eu estou. Eu estou nessa. O António é o amor da vida da Cristina e digo mais. E digo mais. A Cristina é como eu. Nós já vamos tarde para casar. Já voltamos. Mas então eu também. Porque estamos casados com os portugueses. Ah, mas para a gente não me desanimes dessa maneira que eu ainda quero casar. A Cristina sempre mostrou aquele sonho. Teve sempre aquele sonho de casados. Tive o vestido de noiva, de entrar na igreja e ela esteve a viver com o António Casinhas como se fossem casados, tem um filho. Mas atenção, eu não sou a Maia, mas eu estou a ver que ela não se casa. Não se casa. Eu vejo que a Cristina vai casar. Eu senti-te que ela se casa. Eu também acho que eu gostava muito. Eu tenho que seja aos 50 anos que vai casar. Porque se ela tem realizado os sonhos de todos da vida, porquê é que não vai... Além disso, ela tem possibilidades para ter um casamento de sonho. O que ela quiser. E até arrisco-me a dizer quem será a pessoa que irá fazer o vestido de casamento da Cristina. É a Miquela Oliveira. Qual é a dúvida? É quem faz os vestidos todos belas. Ah, mas sabe o que é que apresentou a Miquela à Cristina? Fui eu. Com muito gosto. É para a Cristina. Ah, eu sabia. Há muitos anos. Mas a Miquela é que faz. Com muito gosto. E não só a Cristina. Eu pensava que o vestido ias ser do Casiragui Forever. Um beijinho para a Miquela. O Casiragui Forever é a loja que a Cristina tem. E o Casiragui é como o António Casinhas era conhecido na Malveira. Então a gente chamava-lhe o Casiragui. Ah, daí eu não sabia nada. Não sabia nada. Não sabia. O que o nome da loja da Cristina... Eu nunca falei isso com a Cristina. Nem sabia. A Cristina tem a loja há 15 anos. Na Malveira. Não te esqueças que o António vende carros. E o stand dele é Casiragui também. Mas eu conheço o Casiragui também. Não fazia. E é o que eu digo. Eles têm que aprender muito comigo. Pois claro. Com o que é que temos que aprender. E agora sabem com o que é que vocês vão aprender? Com quem? É com o João Claro. E o pincel de quem? Ah, eu fiz o pincel do João. Vamos ver isso. Músicas. Foi no verão passado Que pintei a minha casa As minhas primas do lado Ficaram tão encantadas Ao verem o meu pincel E como eu tão bem pintava Quiseram logo pegar nele Para pintarem a sua casa O que elas querem é o pincel do João O que elas querem é o pincel do João O que elas querem é o pincel do João O que elas querem é o pincel do João O pincel do João Ao verem o meu pincel E como eu tão bem pintava Mas quiseram pegar nele Para pintarem a sua casa Resolvi então ajudá-las Na sua linda pintura Pintei tanto com o pincel Que até foi uma loucura O que elas querem é o pincel do João O pincel do João O pincel do João O que elas querem é o pincel do João O pincel do João O pincel do João O que elas querem é o pincel do João O pincel do João O pincel do João O que elas querem é o pincel do João O pincel do João O pincel do João Ao verem o meu pincel E como eu tão bem pintava Quiseram logo pegar nele Para pintarem a sua casa O que elas querem é o pincel do João O pincel do João O que elas querem é o pincel do João O pincel do João O que elas querem é o pincel do João O pincel do João O que elas querem é o pincel do João O pincel do João O que elas querem é o pincel do João O PINCEL DO JOÃO O PINCEL DO JOÃO O PINCEL DO JOÃO Ao André, de que forma é que é feito, porque é que é um vinho medieval? O vinho medieval é um vinho que só se pode produzir na zona do Aranha, um vinho muito específico, e resulta de uma mistura durante a fermentação de branco, 80% branco e 20% tintos, que começam a fermentar separadamente e quase no final da fermentação são adicionados. E são completamente biológicos? Estes vinhos são da agricultura biológica, a Quinta do Montalto tem 25 anos de história, somos pioneiros da agricultura biológica em Portugal e fazemos questão de continuar a manter esta tradição na família. O André já é a quinta geração? Sou a quinta geração na Quinta do Montalto, temos o início da Quinta em 1880 e estas tradições têm-se mantido de geração em geração. Portanto, não havia hipótese, você tinha mesmo que trabalhar? Não, obrigatoriamente, mas é muito bom trabalhar num negócio de família e conseguir, ou pelo menos tentar deixar para uma sexta geração o mesmo negócio que nos foi transmitido. Neste momento estamos a ver a Quinta do Montalto com imagens magníficas. Agora, o curioso, eu há pouco dizia aqui ao André, desde 2005 que foi um vinho conceituado, e foi um vinho que desde 11 de Fevereiro de 2005, vocês têm o orgulho de dizer que este é um vinho consagrado aqui de Orei. É um vinho que tem mais de 800 anos de história, portanto este método é uma coisa muito específica e muito única, e que foi perpetuado de geração em geração até à entrada de Portugal na União Europeia. Em 86 o vinho ficou ilegal, porque não se pode fazer esta mistura, não está de acordo com as regras europeias, e iniciou-se no início dos anos 90, juntamente com a Vitioran e com a Câmara Municipal, um lobby, uma força para legalizar o vinho, porque nós queríamos manter a nossa tradição, a nossa herança, e só em 2005 conseguimos um, não é uma DOC, mas portanto é uma sub-região da dominação de origem. Ou seja, além dos vinhos também têm espumantes. Também produzimos espumantes. Ah, eu gosto muito de espumantes. Produzimos vinhos feitos em alfagas de barro, produzimos doces caseiros, segundo as receitas que nós... Ah, uns doces caseiros. Então ainda me traz um doce caseiro, só me traz vinho. Tracemos só vinhos. A Quinta produz um bocadinho de tudo, de artículas, sendo que nós produzimos tudo em quantidade maior para vender. Se nós quisermos visitar, depois destas imagens magníficas que acabámos de ver, se nós quisermos visitar a Quinta de Montalto, podemos? É possível. Mediante agendamento podem-nos contactar e nós tentamos arranjar agenda e... É, eu ouvi dizer que vocês fazem caminhadas. Vocês fazem essas caminhadas lá. Fazemos, fazemos. Está dentro do nosso espírito da responsabilidade social. Por isso, tornámos, vamos, iniciámos um processo juntamente com associações e grupos locais para criar um trilho e umas caminhadas pelo meio das vinhas para promover hábitos saudáveis de vida, não só o exercício físico, mas também o consumo de produtos da agricultura biológica. André, desculpa, fiquei a pensar no doce. Para a próxima. Está por um tempo. É terrível. Olha que nós amanhã ainda fazemos o programa daqui, vamos lá ver se ela hoje não aparece na Quinta de Montalto. André, grande abraço, parabéns e é um orgulho ter este vinho realmente aqui nesta zona de Orei. Nós vamos agora passar aqui para a nossa querida Isabel. Isabel. Que ainda está a trabalhar. Oh Isabel, isto passa... Ah, queres passar para aqui, Agatha? Posso passar? É porque Isabel estava a trabalhar aqui neste cesto e isto ainda está... Ah, que giro. Oh Isabel, que giro. Isto é o quê? Para pôr nas bicicletas? É, sim. Ah, para levar atrás. É. Que giro. Isto é muito... Isto é muito... Isto... Quanto tempo é que isto demora a fazer? Ah, desculpa. Eu posso já adiantar isto. Claro, faz favor. Traga-se lá o microfone para conseguir falar, Isabel. Quanto tempo é que demora isto a fazer? Isto normalmente demora sempre duas horas e meia, três. Quanto é que pode custar aqui? Isto aqui, o preço deste serão, normalmente este tamanho é 45. 45. E onde é que nós podemos encontrar? Isabel tem alguma página, redes sociais? Sim, tenho o Facebook. Como é que se chama? Isabel Sousa. Muito bem. Portanto, nós se formos ao Facebook, Isabel Sousa vêmos logo fotografias dos vinhos. Exatamente. Fotografias, sim, senhora. Quanto tempo é que demora a fazer um sexto destes? Um sexto destes é mais ou menos duas horas e meia, três. Olá, olá, olá. Duas horas e meia, três, porque Isabel já está treinada, não é? Claro, e já são muitos anos. Ó Isabel, 44 anos de história, porque a Isabel há 44 anos que dedica mesmo na arte da secretaria. Exatamente. E já tem alguém que a substitua? Por enquanto não. Não. Tenho duas filhas, tenho um neto e tenho a minha filha mais velha que já trocou aqui assim um pouquinho os dedos nisto. E ela percebe um pouquinho disto, mas não vai ter esta profissão de futuro como eu. E quem é que ensinou? Foi o meu pai. Foi com o seu pai. São boas memórias que tem. Não, ele normalmente dizia que não foi ele que me ensinou, foi eu que aprendi com ele, porque eu tenho seis irmãos, mais uma irmã e nunca nenhum quis seguir. E tenho um tio, tive um tio também, e nenhum dos meus primos também que seguiu esta profissão. Isto foi mesmo de coração, pronto. Sentiu que gostava de fazer. Exatamente, como tudo na vida. Estes cestes pequeninos, olha este ceste aqui. Isto é o que? Isto é um ninho de pássaros? Não, isto por acaso foi uma peça que me mandaram fazer, até foi uma senhora francesa, que era para pôr uma lampadazinha. E o que é isto? Isto é um serãozinho como aquele, porque é para a bicicleta. Este aqui normalmente atualiza-se bastante para pôr uma garrafa, um vasinho. Ultimamente houve uma senhora que me motivou a pôr a broa de um lado para um do outro. Sei lá, isto está para várias... É muito para levar à mesa e tudo. Agora, neste momento, também pediram-me uma encomenda, que é para pôr nas bicicletas, naqueles passeios que se faz agora, antigamente. Para pôr uma mino de um lado, outra mino do outro. Olha que sim. Olha, Isabel, a Isabel vai continuar aqui, vai continuar aqui a trabalhar. Nós daqui a pouco já vimos aqui a Isabel. Vamos agora aqui às notícias famosas, porque o tema da Cristina Ferreira continua a dar a falar. Aliás, eu quero saber, já percebi a opinião. Ansiosos. Uns dizem que sim, outros que não, que vai casar, que não vai. Olha, o Léo já me está a dizer, ansioso, diz lá o Léo. O que é que tu achas deste casamento da Cristina Ferreira? Ah, então, é assim, eu também queria casar e acabei por não casar, cancelei um mês antes, portanto, também tinha o sonho de casar. Mas sim, és novo. Não, ainda sou novo, mas... E ficaste traumatizado. Eu, neste momento, já não, já não, se calhar já não gostava de casar. Não, não. Ficaste traumatizado. Porque ele é muito radical. Não, não, porque o casamento é um processo, portanto, desde o momento em que tu marcas o casamento, desde em que tu vais ao registro de marcar no livro, comprar o fato, comprar o vestido, marcar a quinta, fazer aquele processo todo. E eu fiz esse processo todo e, num último momento... Deste com os burros d'água. E acabei por não... Tu estás com marcar, estás impressionada. Não, sabes que eu estou impressionada, porque eu estou a imaginar. Era o que o Léo está a dizer, nós marcamos a quinta, fomos ao registro... Não, ainda hoje tenho o fato. Tratar de tudo. Não, ainda hoje tenho o fato. E depois não acontecer, efetivamente. Eu estava a olhar para ele, estava a imaginar. Notícias hoje dos sites. Léo Caeiro fica à porta da igreja. Exatamente. Vamos voltar à Cristina para terminar a Cristina. Então eu vou ler o que é que a Cristina Ferreira meteu no seu Instagram. O que foi? Feliz dia de Santo António. O meu continua virado para a parede. Dizem que a Cia traiu o casamento. Já, já há uns anos. Alguém sabe quanto tempo dura normalmente? Eu gostava de saber também. É assim, ela está para casar há muitos anos, não é ela? Ela está para casar. Quer dizer, ela tem esse sonho para casar. Não está para casar. Não está para casar, neste caso, se fosse. Porque ela nem sequer tem uma relação tão menos assumida. A hipótese de António Casinhas tinha casado. Eu acho que ela teria casado com António Casinhas. Mas que continuasse na hipótese. Se ele tivesse sido pedido em casamento. Acham que era um plano que ela gostaria de ter estudado. Mentalmente, ela esteve casada com António. Claro. É aquilo que eu acho. E eu imagino os vestidos. Ou se ela não assinaram o papel. Ou se ela não assinaram o papel. E é assim, os vestidos todos que ela tem mostrado em programas que fazem, eu imagino o vestido de casamento. Deve ser daqueles vestidos de compridos. A Cristina diz que o casamento da Diana e o Príncipe Carlos lhe marcou profundamente. Que ela era uma miúda e que viu a transmissão pela televisão. Que vimos. E ia dizer que vimos todos. Não vimos. Eu também vi. Eu não acho 100 milhões de pessoas a ver o casamento em direto. Vi depois. Ou seja, é um casamento majestuoso. E acho que a Cristina, que é megalómana, como eu, que somos do signo virgem, ela vinha-se nesses pratos. Agora, ainda não lhe aconteceu. Ainda tenho de ver vestido de noiva megalómana. A história de Santo António tem que te oferecer o Santo António para isto a ser. Tem que ser oferecido. Não podes ir tu a comprar o Santo António e virá-lo para a parede. Porque tu ofereces-me a mim ou oferece-te a ti. Isso é uma preocupação que a Cristina tem em casar. A preocupação também, aqui da Câmara de Orelha, é dos biorresíduos. É verdade. Aliás, a recolha de biorresíduos é muito importante. Para quê? Para reciclar. Esperei-te como. Biorresíduos é uma nova reciclagem. Aqui há cerca de 20 anos o Gervásio começou com a reciclagem do papel, cartão, embalagens e vidro, que é a reciclagem tradicional. Atualmente estamos a dar os primeiros passos na separação do contentor de indiferenciados e estamos a tirar de lá a parte orgânica, que são os biorresíduos, que são os restos da comida, das batatas, os verdes do jardim. E esta fração, que é este contentor, vai depois para a Leiria, para uma central de valorização orgânica, onde aproveitam o gás para fazer energia e o produto para fazer o composto que dá para utilizar na agricultura como fertilizante. Recentemente requalificámos esta rua e é o primeiro local onde estamos a pôr um contentor específico para os biorresíduos. Perguntámos às pessoas se sabiam o que é que era, mas ainda não sabiam bem o que é que era. Nós explicámos. Vai sendo um passinho de cada vez, não é o caminho que faz caminhando. Esperemos que daqui a 20 anos isto também já seja como aos outros, que toda a gente sabe o que é que é aquela reciclagem. Ora bem, já aprendemos todos sobre a recolha de biorresíduos e agora vamos passar também a projetos sustentáveis. É verdade, porque temos aqui duas empresas com projetos sustentáveis. Temos a Ana Mourinho, que é a diretora comercial da empresa Micronipol e temos depois o engenheiro Bernardo Taneco, diretor-geral EcoDepur. Muito bom dia. Vamos começar, se calhar, aqui pela Micronipol. Que empresa é esta? A Micronipol é uma empresa recicladora, é de uma freguesia aqui do Conselho de Orenho, da Freixianda. É uma empresa que nasceu no ano 2000, portanto já faz este ano 22 anos e é uma líder de mercado na área da reciclagem. Vulgarmente, os resíduos que todos nós colocamos no ecoponto amarelo, depois são encaminhados para a Micronipol e são reciclados e transformados em matéria-prima. Qual é a vossa principal preocupação? A nossa principal preocupação é reduzir a pagada ecológica, não é? Portanto, contribuir para cada vez menos existam resíduos. Encontremos resíduos nas ruas. Estamos a ver agora neste momento um vídeo que podemos ver. Exatamente. Aliás, o plástico é efetivamente, enfim, um dos resíduos que se tem tentado reduzir ao máximo, não é? Já vemos no nosso dia-a-dia, por exemplo, as paninhas de plástico agora já foram substituídas por papel. Portanto, há aqui uma tentativa de... mas ainda nos falta muito. Eu acho que o problema não está no plástico, o problema está nas pessoas que não sabem utilizar o plástico, não é? E, portanto, acho que o plástico, sendo um... é um polímero, portanto, que é quase infinitamente reciclável, tem tudo aquilo que é preciso para que seja continuamente reutilizado. Agora, aqui a questão é a educação. Tem que haver a educação das pessoas, exatamente, é muito importante. Nós agora nos botivemos no Santo António e via-se plásticos por todo o lado. E por isso temos que arranjar uma forma de substituir, ou então de as pessoas poderem, esse plástico mesmo, ser reutilizado de todas as formas. Reutilizado, exatamente, encaminhado para empresas como a Micronipol, para poder ser reutilizado novamente em outros produtos. Bernardo. Bom dia. Vai-nos explicar o que é esta empresa, Ecodepur. Bem, a Ecodepur também é uma empresa do Conselho de Orem. Está também ligada à reciclagem, mas a outro tipo de reciclagem. As águas. Exatamente. Importante, muito importante. Eu acho que sim. Até com a falta de água no planeta. Eu acho que sim. Nós, basicamente, trabalhamos em tudo o que seja o tratamento e a reciclagem de águas residuais, domésticas e industriais, sendo que reutilizamos a água para a rega de jardins, para otocolismos, para os... Por exemplo, essas águas pluviais e tudo mais, vocês reencaminham para esse tipo de atividade, é isso? Exatamente, aquilo que chamamos de usos secundários ou os usos sem consumo humano. Certo. Tudo o que sejam utilizações ditas secundárias, ou seja, falamos... Não falamos de água potável, mas falamos de água que pode ser aproveitada, por exemplo, para regar aqui no parque milhares. Sim, exatamente, exatamente, e com muita qualidade, e com muita qualidade. A preocupação de minimizar os resíduos, não é? Obviamente, num conceito de economia circular, nós temos que reduzir tudo o que sejam externalidades, portanto, nós temos que eliminar aquilo, eliminar a noção de resíduo e transformá-lo em recurso, porque estar a deitar água que é boa fora, como disseram aí muito bem, eu diria que é um crime. O que nos falta dizer é que realmente a Câmara Municipal de Orem tem uma preocupação com a sustentabilidade do planeta, e isso é muito importante, e é muito importante o vosso trabalho, e tão de parabéns, muito obrigado por estarem aqui connosco, é sempre bom saber que temos aqui uma Câmara muito empenhada para que os futuros do Homem da Manhã vivam melhor e de uma maneira mais saudável. Muito obrigado. Agora, onde é que estão os nossos comentadores? Olha, eu acho que eles estão ali. O que é que eles vão fazer? Não sei. Vamos passar ali para o Adriano, para a Filipe e para o Aldel, vamos saber o que é que eles estão a fazer. Oh Sara, tu não queres acreditar que o meu sonho neste momento, e do Adriano, estávamos aqui a falar, era também termos um cafezinho, porque recebemos o café vencedor, verdade ou não é Adriano? Nada, porque nós até adoramos Torres Novas, eu estudei em Torres Novas, um abraço... Sim, um abraço para o Colégio Andrade de Corvo e para a Escola Artur Gonçalves, onde eu estudei. Não sabia. Podiam-me ter conhecido lá, mas conheceram-me aqui. Sara, como é que estás? Sara, agora vou entregar para outro cheque do café vencedor. Olha vocês, sim senhor Adriano, esta terra, a capital dos figos, maravilhosa, e dos frutos secos também, eu já estou um pouco entendida aqui com Torres Novas. Então, estamos no café do bairro, próximo café vencedor, já sabemos, como eu vos tenho dito, e vocês também andam tão perspicazes, sabem, por todo o lado onde eu ando... Opa, vamos abrir a porta, com licença, então vocês já andam a avisar muito bem as pessoas de que nós andamos pela zona, bom dia, temos café vencedores. Olá, é a proprietária? Sim. Como é que se chama? Paula. Paula aqui? Paula Leite. Paula Leite? Paula Leite, e como é que você está aqui se sentindo em Terras de Camões? Tens aqui um negócio? Tenho, tenho, desde 2020. Muito, a sério? Muito recente? É, recente. Arriscou tudo? Tudo, no meio da pandemia. No meio da pandemia, e temos aqui café vencedor, o seu cheque, e em 3, 2, 1, Fábio Entradas, temos o quê? Uh, café vencedor! Parabéns! O que é que vai fazer com este prémio? Acho que vou para as férias. As férias? É, exato. Vai até ao Brasil ou aqui para descobrir Portugal? Ao Garf. Sim. Muito bem. Preciso, 2 anos sem férias, preciso. Preciso, não é? E até para desanuviar depois deste confinamento todo. Olha, qual é a especialidade aqui na vossa casa? Já sei que são, que nos acompanham diariamente, e é por isso que nós estamos aqui a dar-vos este miminho, mas e o que é que as pessoas procuram? Já vi que tem muitos estudantes aqui à volta. Tem, tem alguns. Temos algumas escolas aqui próximo, e a gente tem algumas especialidades, brownies, cheesecake, nós que fazemos aqui. Delicioso, eu imagino. E o que é que vou fazer com ele? Ah, o prémio já me disse, 250 euros. E mais coisas que nós podemos saber aqui do vosso estabelecimento? Os clientes pedem o jornal? Pedem, pedem. A gente tem o jornal ali, eles leem diariamente. E percebe que eles permanecem mais tempo no vosso café por terem o jornal? Sim, sim, sim. E comentam entre eles as notícias? Sim. Vem fazer uma horinha com os amigos e tudo isso. Muito bem. Muito obrigada. Vamos lá pôr o nosso selo na montra, que identifica que temos café vencedor. Mais um dia de sucesso no nosso passatempo. Amanhã estamos por onde? No Alentejo e vamos até Évora. Por isso, cafés de Évora. Estejam atentos que amanhã os confetis vão estourar por lá. Beijinhos. Ora, muito bem, Sarinha, mais um café vencedor. E que felizes que ficamos. Mais 250 euros. É verdade. Aliás, amanhã há mais. E a sábado estava lá? A sábado estava lá no café? Não perguntamos. Mas tinha o correio da manhã. É verdade. Bem, já estamos aqui com o Luís Albuquerque, Presidente da Câmara Municipal de Orenho. Parabéns para já por este município, que está a crescer. E é com muito orgulho que nós estamos aqui e estamos aqui com o Sr. Presidente. Porque também está a promover um prémio. Vamos dar o Luís. Que prémio é esse? É verdade. Bom dia. Antes de mais, sejam todos bem-vindos ao Conselho de Orenho. Este foi um prémio que nós, um desafio que lançámos às escolas, no sentido de incentivar as crianças e também as famílias a que pudessem colocar os óleos usados nos oleões. Os óleos alimentares usados. Portanto, quem trouxesse, quem conseguisse recolher mais óleos, havia aqui uma competição para ganhar este prémio. Exatamente. Dois escalões, escalões dos mais pequeninos, primeiro ciclo pré e outros depois do segundo ciclo, que também apresentaram, do primeiro ciclo, que também apresentaram depois a sua... Fizeram também o seu trabalho. É muito importante incentivar todas estas crianças de que podemos ter aqui um planeta e, neste caso, um município melhor. Sem dúvida nenhuma. Eu acho que temos feito também esse esforço e esse trabalho deve começar a ser feito precisamente junto dos mais novos, porque eles depois, em casa, também podem sensibilizar os pais, porventura, menos aptos para este tipo de sensibilização, para este tipo de eventos, que nos parece muito, mas mesmo muito importante, tendo em conta a sustentabilidade ambiental que queremos para o nosso futuro, do nosso Conselho e do nosso país e do mundo também. Oh, Sr. Presidente, eu estou aqui em pulgas, porque eu adoro entregas de prémios. Eu adoro entregas de prémios. Temos aqui quantos prémios temos para... São seis prémios e duas menções honrosas, não é? Nas diferentes categorias. Então, vamos a isso, Sr. Presidente. Quem é que vamos chamar? No escalão A, o Jardim de Infância do Centro Social da Atuguia, que é um prémio que é patrocinado pela BiWater. Um prémio no valor de... Agora, vamos ler. 600 euros. 600 euros. E onde é que está aqui? Estão aqui. Estão aqui. Olá, meninos. Bom dia. Digam assim para a Câmara. Façam assim todos. Por isso vocês ganharam um prémio. Olha, há aqui algum menino chamado Tomás. Que é um menino chamado Tomás? Olha, está aqui este menino. Anda cá, Tomás. Anda cá. Eu vou-vos dizer, este menino, que é um amor, vou-vos só dizer, vou-lhes pedir para cantar os parabéns muito rapidamente, porque ele faz anos. Não é verdade, Tomás? Um, dois, três. Quantos anos? Parabéns a você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Hoje é dia de festa, cantam as nossas aulas para o amigo Tomás, uma salva de palmas. Parabéns! Ó Tomás, nunca tiveste um dia de aniversário, não te vais esquecer. Olha, dá um grande beijinho aos teus pais e diz a eles que estão-te parabéns de fazerem um menino tão bonito como tudo. Olha, diz adeus ali para casa, diz lá adeus ali para casa. Pronto. Está feito este foi... Parabéns, Tomás. Era um prémio, era um prémio, um presente que nós queríamos dar aqui, ó Tomás. Então, para lá. Tudo vai, Sr. Presidente, mas eu tinha que o fazer. Vamos lá. O primeiro está entregue. Está aqui um cheque enorme. Esse cheque é para estes meninos. É, eu vou dar aqui, se calhar... O segundo cheque, o segundo cheque, Ágata, que tu que adoras dar prémios... Eu adoro dar prémios, adoro. ...de 400 euros, não é? Exatamente. Vamos ver a escola do Grupo A, que é o segundo lugar. E o segundo lugar, Jardim de Infância, Casa da Criança. 600 a 400 euros. 400 euros. Pelo Águas do Centro Natural. Palmas para este segundo lugar. Muito parabéns. Ora, vamos agora ter outro cheque, vamos ter outro cheque, que é da escola do Grupo A, por 100 lugares, que são 250 euros. Jardim de Infância e Despite. Jardim de Infância e Despite. Estão aqui atrás, estão aqui atrás. E primeiro ciclo. Ora, mais um prémio. Eu ainda tenho esperança de ganhar algum. Estão ali três. Vem o próximo prémio, que por acaso é do Grupo A, é da escola do Grupo B, o primeiro lugar. São 600 euros. E o senhor... Escola com o doutor Manuel Lopes Perdigão, Caixarias. Caixarias. Mais um prémio. Já está, muito bem. Obrigado. Parabéns também. Mais um prémio. Vamos a outro prémio, que é a escola do Grupo B, em segundo lugar, que virem para cá o cheque, por favor. São 400 euros e é do Colégio Sagrado Coração de Maria, do Odder. Quem é que está? Quem é? Quem é? Quem é? São vocês. Parabéns, meninas. Olha, é engraçado. A minha tia, que por acaso já faleceu, a minha tia Lourdes, estudou neste colégio, no Colégio Sagrado Coração de Maria. É engraçado. Outro prémio é o prémio de escola do Grupo B, é terceiro lugar, por isso é do centro de estudos de Fátima. E tem o prémio de 250 euros. É João Bianca. É muito dinheiro. Onde é que estão os meninos? Estão aqui. Muitos parabéns também. Este centro é pequenino para tanto prémio que vocês ganharam. Que bom. Muitos parabéns. Sr. Presidente, isto é muito importante, é muito importante incentivar estas pessoas, porque alguns são crianças, outros já começam a ser adolescentes, incentivar para que saibam também reutilizar este óleo e também falar-se da sustentabilidade do planeta. Sem dúvida nenhuma. Só para termos uma ideia, nós durante este concurso tivemos a oportunidade de recolher cerca de 3.500 litros de óleo usado, o que equivale a dizer que deixaram de estar contaminados muitos milhões de litros de água. Porque só para termos uma ideia, um litro de óleo contamina um milhão de litros de água. Um litro de óleo contamina um milhão de litros de água. É impressionante. É bom que as pessoas tenham noção. As pessoas não têm bem noção desta situação e isso é importante, todos termos essa noção. Sr. Presidente, então se calhar devemos fazer aqui um apelo também a todos aqueles que nos veem. Quando estiverem a cozinhar, a utilizar esses óleos, podem efetivamente colocar numa pequena vasilha de parte e depois colocar, eu acredito que aqui no seu município tenha, onde fazer a entrega. Onde é que as pessoas podem fazer a entrega desses óleos? Temos diversos óleos espalhados um pouco por todo o Conselho e também temos pequenas recipientes que distribuímos às pessoas para que elas tenham em casa e possam também levar os óleos. Excelente. Sr. Presidente, sabe o que é que eu faço na minha casa? Eu tenho aqueles garrafões de água de 5 litros, acabo por pôr para lá o óleo todo e depois agarro nesses garrafões e geralmente vou entregar. Porque é muito importante, isto que o Sr. Presidente estava a dizer e é bom que todas as pessoas tenham noção disso, por isso, um litro de óleo, não é? Usado, pode contaminar um milhão de litros de óleo. Eu peço desculpa, mas acho que ainda temos ali as menções honrosas. Temos também as menções honrosas, sim, sim, sim. Muito rapidamente. Pensei que já tinha acabado a experimentação final. Menção honrosa, escalão A, Jardim de Infância, Boleiros, Machieira. Ah, estão aqui representados. Estão aqui representados. Muito bem. Muitos parabéns têm aí, Sr. Presidente. Muitos parabéns. E, no escalão B, agrupamento de escolas, Conde de Orem. Ali atrás, parabéns. Pode passar aqui para a frente, pode ser o seu prémio. Pode passar para a frente. Olha, quero muito agradecer principalmente ao Sr. Presidente e esta iniciativa aqui no município. Um grande abraço a todos estes meninos. Parabéns, meninos. E deixem-me dar um grande beijinho especial àquele meu querido Tomás, que faz anos. Nós agora vamos às notícias dos famosos. Ah, para aí, desculpa. Estamos aqui, estamos aqui. Estava perdido tudo. Vamos para a notícia dos famosos. Então, meninos. Então, meus queridos. Então, olha, sabes que isto é um oleão doméstico. Oh, Sr. Presidente, isto é um oleão doméstico. Para termos lá em casa. Pronto. É muito giro. Isto é para termos lá em casa. Olha, é para nós. Olha, isso dá muito jeito. Olha, o que é que se passa com o Tony Carreira? Estão ali a fazer sinal? Saiu na imprensa que ele tinha vendido a casa de 6 milhões, por 7 milhões de euros. A casa do Algarve. Exatamente. Portanto, era a casa onde ele estava quando aconteceu aquele suicídio. Na imprensa vem vinculado, que foi por estar associado muito à Sara Carreira. Sim. E que eu acho que a imprensa nem sequer devia dar, como é que se diz? Destaque a isso. Destaque. Porque é pela Sara Carreira. E na realidade é que veio a sair na imprensa que o motivo da venda foi para ele aumentar um estúdio maior. Portanto, ele precisava daquela verba para investir num estúdio. Na sua profissão. Ao lado da Regi Concerto. Ah, portanto, desfez-se da casa, mas para investir no seu trabalho. Investiu sim, porque ele está a investir muito nas carreiras agora. Filipe, a queres? Eu, por acaso, li que ele descesse daquela casa, que foi uma casa de férias de família, também, para além do que aconteceu, que todos nós sabemos, ele também se sentiu mal, teve um infarto, salvou o erro, mas foi para comprar outra no Algarve. Não, não comprou no Algarve. Sim, mas foi aquilo que eu também li, que ele também estava a pensar em desfazer-se daquela e para poder comprar outra. É provável que ele compre outra porque... Era uma casa de família. O Tony gosta muito de passar férias no Algarve. Agora, o problema que havia, além da informação que o Léo deu e... e que está no correto em relação ao estúdio de gravação, acho que era uma casa à qual o Tony... Tem muitas memórias. Já associava umas memórias tristes e queria virar a página. Precisava de virar a página. Mas isso é bem legítimo. Claro que é. É perfeitamente. Ele deixa que guarde no coração dele e na memória dele a Sara. Acho que é só assim que ele próprio é que tem que guardar. Claro. Não... De resto... É sempre um assunto difícil. Vocês sabem que eu estava a olhar para vocês. Eu, a Agatha e o Léo com os pompons aqui. O Adriano com o pompom, parece um boneco. Com os cabelos em pé. O Délia estava... O Délia flipa todo, a machucar. Eu vou-te ajeitar isto para ficarmos aqui ao pé da maninha, com o pompom, assim menos despenteado, mais... Risco-mei, vamos pôr. Risco-mei. Risco-mei. O senhor do pompom estava com medo de chique. Olha... Ah... Mas digam-me uma coisa, ainda sobre este tema... Estás com o seu pezinho assim, porquê? Estava com o pezinho assim, estou com frio, mas agora está a chegar o calor. Estás com frio? Estava, mas agora... Hoje disseram que eram 37 graus, eram 37 graus. Não está assim muito bom, mas a temperatura vai subir. Olha, não se esqueçam que amanhã estamos aqui em Orem, por isso a fazer o manhã-sema aqui de Orem, mas ainda para terminar vamos ter música com o João Claro, porque ela precisa de aquecer, a Agatha precisa mesmo de aquecer... Música! Faz aquecer com a gaita de folas. O que elas querem é a minha gaita de folas, 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 folas sem parar. E vão suprando, vão suprando com jeitinho, sopram tanto que até ficam sem ar. O que elas querem é a minha gaita de folas, 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 folas sem parar. E vão suprando, vão suprando com jeitinho, sopram tanto que até ficam sem ar. O que elas querem é a minha gaita de folas, 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 folas sem parar. E vão suprando, vão suprando com jeitinho, sopram tanto que até ficam sem ar. Um dia desde, sabe eu, lá na aldeia, bem descansado a pá na minha gaita. Apareceu de repente a Manuela, dizia ela, ô João, empresta a gaita. E breve sim, mas tens que teres juizinho, vais prometer que a tratas com carinho. Se deres ao sol, não apertes jamais, porque é sensível e tens que soprar demais. O que elas querem é a minha gaita de folas, 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 folas sem parar. E vão suprando, vão suprando com jeitinho, sopram tanto que até ficam sem ar. O que elas querem é a minha gaita de folas, 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 folas sem parar. E vão suprando, vão suprando com jeitinho, sopram tanto que até ficam sem ar. Um dia desde, sabe eu, lá na aldeia, bem descansado a pá na minha gaita. Apareceu de repente a Manuela, dizia ela, ô João, empresta a gaita. E breve sim, mas tens que teres juizinho, vais prometer que a tratas com carinho. Se deres ao sol, não apertes jamais, porque é sensível e tens que soprar demais. O que elas querem é a minha gaita de folas, 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 folas sem parar. E vão suprando, vão suprando com jeitinho, sopram tanto que até ficam sem ar. O que elas querem é a minha gaita de folas, 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 folas sem parar. E vão suprando, vão suprando com jeitinho, sopram tanto que até ficam sem ar. O que elas querem é a minha gaita de folas, folas. O que elas querem é a minha gaita de polos O que elas querem é a minha gaita de polos O que elas querem é a minha gaita de polos Polos, polos, polos sem parar E vão soprando, vão soprando com jeitinho Sopram tanto que até ficam sem ar O que elas querem é a minha gaita de polos Polos, polos, polos sem parar E vão soprando, vão soprando com jeitinho Sopram tanto que até ficam sem ar Há aqui um mistério que eu vou já desvendar Há um mistério que eu vou já desvendar Porque é assim, o João diz elas querem a minha gaita de polos Mas quem quer a gaita de polos e quem deve esperar nela é o João Está bom Duarte, está bom Duarte Pois é, esta aqui é Tu mandas aqui estas meninas, como é que se diz? Para ganhar todos polos Polos, polos, polos sem parar Mas depois quem polo sem parar é aqui o João Que remédio O que eu tenho que fazer para ganhar a vida Ó João, diga uma coisa Este é que tem toda uma indumentária Reparem só, cada música tem uma indumentária Para aí que eu tenho boxer Ah, espera aí Isto é para todos Isto é para todos Obrigado Meus queridos amigos, gostamos muito de estar convosco Espero que tenham gostado de estar connosco aqui no município de Orei Não se esqueça que amanhã continuamos cá É verdade E mais outra coisa A Ágata amanhã tem uma surpresa para vocês Mais não digo Olha, não sei o que é Beijinhos, até amanhã Até amanhã Até amanhã Em Orei Presta atenção Diga 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 Olha aqui